Jorginho do Sertão, moda de viola paulista, folclore paulista. Ajudai meu companheiro, ai, 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 ai. O meio desse salão, ai, 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 ai. E nós dois cantando juntos faz chorar dois corações. O Jorginho do Sertão, rapazinho inteligente, em uma carpa de café ele enjeitou três casamentos. Ele acabou seu serviço, tão alegre e tão contente, Vem dizer pro seu patrão, quero a minha conta correr. Jorginho do Sertão, eu não lhe dou pro vosso procedimento, Tenho três filhas por ter, eu lhe ofereço em casamento. Logo veio a mais velha, por ser a mais interesseira, Jorginho do Sertão, eu não lhe dou pra fazer. Jorginho do Sertão, eu não lhe dou pra fazer. Jordinho amarelo, Jordinho casei comigo, que eu sastreço a flor da terra. O Jordinho do sertão é rapaz de poca luma, não posso casar com a estreita, eu não caso com nenhum. A hora tá decidida, é que a moreninha chora. Ai, 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 ai. Jorge pegou seu cavalo e fiou na mesma hora. Ele disse pra moreninha, sai adeus, eu já vou embora.